Quando eu faço um trabalho para reduzir resíduos sólidos, eu estou aprimorando a qualidade do meu próprio produto, fazendo com que o meu processo gere, na sua origem, menos resíduos. Eu consigo fazer um programa onde eu consigo melhorar o impacto da empresa no meio ambiente e ainda consigo reduzir custos. Então, no primeiro olhar, isso pode parecer que naturalmente vai ser mais caro sempre, mas eu não acho. Eu acho que tudo é uma questão de escala. À medida que você tem uma adoção maior de soluções, de materiais, de fontes, por exemplo, renováveis, você vai aumentar gradualmente, digamos, a eficiência e você vai reduzir custos. De 2012 até agora, o estado do Rio Grande do Sul foi um exemplo em reatificação dos lixões. A partir de agora e de uns anos para trás, a CRVR vem em outro momento. Ela vem cada vez mais buscando reduzir, então, esse resíduo nos aterros sanitários e começando a buscar, a gerar valor através desses resíduos. Quando a gente fala em matéria orgânica, que 50% do resíduo que a gente gera das nossas casas é matéria orgânica, a gente busca a valorização do biogás, né? Que ele é extraído através da decomposição desses resíduos orgânicos no aterro sanitário. Que é no caso, na prática, nós já temos uma termoelétrica movida a biogás em Minas do Leão. E estamos, esse ano, implantando uma segunda termoelétrica aqui em São Leopoldo, que vai gerar 1 megawatt hora, o que poderia alimentar uma cidade de até 20 mil habitantes. Dentro dos processos que a gente atua, tanto de costura, alta frequência, ou agora dentro do processo do robô, a gente tem sido procurado porque são processos inovadores, diferenciados, onde o cliente já sabe que o processo vai ser mais limpo e mais adequado à sustentabilidade. O nosso case, o nosso projeto, ele é inédito no mundo de transformar nossos resíduos em materiais de ponto de venda, em novos produtos para a ambiência e para o bem-estar das nossas lojas, dos nossos clientes e dos nossos consumidores. Quero mostrar para vocês também um outro material, um tecido, que nós chamamos Bio Amine 5.6, que é um tecido de poliamida de fonte renovável, oriunda do açúcar, onde no processo de tingimento também nós conseguimos ter uma economia de energia até 40%. Mas eu acredito muito que produtos com diferencial, com atributos, e muito na forma também, às vezes, do ganho que a outra empresa tem a utilizar isso, o mercado aceita. Mas aí também é uma questão comercial que vai muito de empresa para empresa. Mas, mais uma vez, por isso que o programa Origem Sustentável trabalha justamente os processos da empresa. Os clientes já têm buscado consumo mais desse tipo de produto, porque, eventualmente, mesmo sendo um pouco mais caros para compra, eles conseguem dar um retorno melhor através da conscientização que o próprio mercado já tem. Então, hoje, dentro de toda a linha produtiva, a cadeia produtiva do grupo, nós temos produtos com uma boa porcentagem de produtos sustentáveis. Então, essa teoria, para a prática, fez com que a CRVR conquistasse, ao longo dos seus 10 anos, uma representatividade do setor do resíduo muito significativa. A nossa tabela de preços, do nosso ticket de disposição de resíduo, ele é 100% transparente. Você entra no site e qualquer munícipe, qualquer cliente, vai poder lá verificar que o preço que está sendo cobrado por aquele serviço é o mesmo, muito parecido para o preço de um outro município. Claro que isso depende da logística de cada região. Então, isso nos trouxe uma credibilidade muito grande, o que nos dá, o que nos sustenta, falando em sustentabilidade, para pensar em atingir patamares maiores ou até ampliar o nosso ramo de atuação no mercado gaúcho. Então, os processos sendo sustentáveis, as empresas, com certeza, vão conseguir ver o retorno e até mesmo reduções em custos em determinados tipos de operação para que isso não tenha que ser repassado diretamente aplicado no produto final. Mas também já há hoje materiais que, por exemplo, são de produtos reciclados, onde você consegue, inclusive, ter até um trabalho social e engajador na comunidade. Você consegue fazer com que os catadores se envolvam no teu negócio, você consegue fazer um trabalho de colaboração com a comunidade, onde você consegue ter custos competitivos também. Mas eu sou otimista no longo prazo. Eu acredito que nós vamos ter uma solução também boa na questão do custo. Legenda Adriana Zanotto